A Tela da Natureza Foi colorindo Com o sol pintando as cores da esperança A neblina acariciando a primavera Quando a mãe beijava o rostinho da criança Lá no sertão está chegando Menino, rei divino, tão pequenino, rei do amor Nasceu com a luz do dia quando Maria beijou a flor As águas do Rio Jordão Banhando as margens As borboletas poçando na pradaria A cascata derramando no azul da serra Era José que beijava a mãe Maria Lá no sertão está chegando Menino, rei divino, tão pequenino, rei do amor Nasceu com a luz do dia quando Maria beijou a flor Nesse dia de Maria no meu sertão Lindas flores desabrocham em um quintal Era o menino Jesus que chegou na terra Repousou na manjedoura no seu natal Lá no sertão Lá no sertão está chegando Menino, rei divino, tão pequenino, rei do amor Nasceu com a luz do dia quando Maria beijou a flor Música 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 Música